A nossa equipe de reportagens está aqui no município de Horizonte. Nós viemos até a sede da cooperativa da Cotan. Isso mesmo, porque a nossa equipe obteve uma informação que aquele mediante que estaria assaltando as tropiques teria sido preso. Ou melhor, teria sido apreendido, porque menor não vai preso, ele vai apreendido. E que segundo informações, esse mesmo elemento teria sido conduzido até a delegacia do Eusébio, onde os procedimentos aos finais de semana são realizados. Mas para surpresa de todos, esse menor foi ouvido e em seguida liberado. Isso mesmo. E o que deixou não só o presidente da Cotan, como também aos topiqueiros, motoristas, cobradores, que estão a mercer da sorte. Porque esse elemento, apesar de ser menor, ele comete os seus delitos, os seus assaltos armados. E com certeza as vítimas, os passageiros, cobradores, motoristas, que estão naquele momento, ficam a mercer da sorte. E nós iremos justamente agora conversar com o presidente da Cotan, no caso do Magela, como é que ele vê essa situação. O que pode ser feito nesse momento? Vem comigo. Olha, nós iremos conversar com um dos motoristas, na verdade vamos até preservar as suas imagens, mesmo porque ele que está na estrada, ele que está no dia a dia, e com certeza esses elementos estão agindo frequentemente. O que dizer? O que esperar? Bom dia, Chiquinho, bom dia aí ao pessoal da TV Guarani. Chiquinho, é o seguinte, a gente está quase impossibilitado de trabalhar, porque esses elementos, eles não estão pegando mais o carro na estrada, porque a gente já está conhecendo eles, então eles dão sinal e a gente não para mais. Mas eles têm uma audácia tão grande de vir pegar o carro da gente no ponto de partida. Então isso é uma falta de respeito a gente, uma falta de respeito aos usuários da Stopic, dos transportes alternativos. Eles têm uma audácia tão grande de chegar para o motorista, assaltar, ainda dizer o seguinte, olha, não adianta tudo a parte de mim não, chamar a polícia não, porque eu sou de menor, não vou preso não. Eu sou protegido. Sou protegido, eu tenho a lei a meu favor. Então isso para a gente é uma tristeza, né? É uma tristeza porque o próprio menor, ele está se prevalecendo das leis, eu chamo até assim, uma lei vagabunda, né? Uma lei vagabunda que protege um elemento desse que faz o mal todos os dias à sociedade. Aqui já na sala do presidente da cooperativa, no caso Magela, Magela, sabemos que na abordagem os policiais fizeram o seu trabalho, prenderam o elemento, foram conduzidos até a delegacia pro autorista, no caso Nozebio, mas que infelizmente o elemento foi liberado por ser menor. E aí, o que dizer agora? Bom dia, Chico Neto, bom dia a todos que assistem a TV Guarani, a TV da gente. Chico Neto, infelizmente a polícia está fazendo o seu trabalho, e nem nós da cooperativa também estamos se penhando em fazer o nosso trabalho. Mas a lei é quem manda e a gente tem que cumprir a lei. No domingo foi abordado um desses elementos, num dos nossos carros aqui. De imediato a polícia já veio e apreendeu e levou para a delegacia. Lá foi feito os procedimentos e já liberaram em seguida porque era menor de idade. Quer dizer, a polícia prende e a justiça solta, mas nós não podemos fazer nada. Mas mesmo assim, eu estou me penhando, trabalhando. Estou pedindo aqui a colaboração das polícias, militar, civil, as autoridades, para que façam abordagem em nossos carros. E graças a Deus está sendo feita essa abordagem. Está surtindo efeito de domingo para cá, devido às abordagens que a polícia militar tem feito nos nossos carros. Eu tenho até que agradecer o pedido que a gente fez, eles estão atendendo a gente direitinho. Então já parou. Não está tendo mais essa onda de assalto, porque nem estava tendo frequentemente. É tanto que está aqui a prova, o trabalho do presidente. Está aqui os ofícios que eu mandei para as delegacias. Horizonte, Pacajus, mandei para o comando da polícia militar. E pedindo que eles façam abordagem para dar melhor segurança aos nossos usuários. A minha preocupação hoje é com o profissional que está no volante, é o motorista, o cobrador. Principalmente os nossos usuários. São pessoas que vivem todos os dias de Pacajus a Horizonte, Horizonte a Pacajus. E nós precisamos desses usuários para dar sustentabilidade do nosso descomperado, do nosso funcionário, do nosso povo, da cooperativa. Então eu quero aqui tranquilizar mais os nossos usuários, que as providências a gente já está tomando. Então aí, a prova, os ofícios já foram encaminhados. A polícia militar já está se manifestando, fazendo abordagem nos nossos carros. Eu quero aqui já agradecer a polícia militar, a polícia civil. Fui muito bem atendido, tanto na delegacia como no comando da polícia. E espero e tenho certeza que esses bandidos vão parar com esses assaltos, porque a polícia está na rua e está nos ajudando. E com fé em Deus vai dar tudo certo. É o relato do presidente da COTAM, essa cooperativa de transporte alternativo, aqui no município de Horizonte. O trabalho está sendo feito. Eu acho que é por aí. Os usuários têm que ficar atentos ao detalhe da questão da abordagem. Não pode jamais achar ruim, porque na verdade não está escrito na testa quem empresta e quem não empresta. Com certeza, os usuários precisam entender que é muito importante para a nossa segurança, para a segurança de todos aqueles que estão na Topic, uma abordagem policial. Porque nós transportamos muitas pessoas de bens, isso aí a gente tem certeza, a gente sabe. A maioria, esse povo, todos são trabalhadores. Mas infelizmente aparece o bandido, porque ninguém não tem como identificar. Não tem como a gente saber que aquele é um bandido. E a partir da hora que a polícia aborda, começa a revistar, aí encontra, e de repente acha um bandido dentro do carro, que nem achou domingo. Quer dizer, isso daí foi uma segurança muito grande, tanto para os usuários, como para nós, topiqueiros. Porque a partir da hora que a polícia agiu, já impediu de ter um assalto. Ali com certeza ia ser um assalto. Mas infelizmente a lei é muito branda, ao chegar na delegacia fez o TCO e liberou de imediato. E nós estamos aqui, o que nós temos que fazer, é só pedir ajuda às autoridades, que sempre estejam abordando nossos carros, e está dando resultado. Obrigado. Obrigado a uma gela pelas informações. E assim, gente, dessa forma, dessa maneira, tornando público, para que os usuários, não só da Cotam, mas também da Cotralp, das cooperativas em si, não sejam vítimas desses elementos que estão agindo aqui nessa região. Com imagens de Ariel Vito, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV.